Capilé, conversei com você em 2018, como eu falei aqui a primeira vez, e naquela oportunidade você começou a falar da criação do ator morto, que você ali estava superando uma depressão e a banda, o ator morto, né, sua terceira, quarta banda, né, não, por ordem de criação é a quarta já, né? É, você tá dizendo, eu já perdi, eu tenho que parar pra pensar, que eu não sei, mas acredito que sim, é o Mandioca, Radioativo, Sugar Cane, Waterhead e ator morto. E você falou que essa banda surgiu de um processo, de um momento de depressão que você viveu, cara, queria que você contasse essa história, como é que você superou isso. Meu, rolou que 2017 foi um ano que eu fiz muito, muito show e muita turnê, com muita banda diferente, eu fui pro América do Sul com Waterhead, fiquei em turnê quase um mês ali, fazendo o Sul do Brasil, América do Sul com Waterhead, voltei pra São Paulo, fiquei um dia aqui, fui pra Europa com o Camarante, fiquei mais um mês e meio lá, voltei dessa turnê, deu uma semana, começou a turnê de 20 anos no Sugar Cane, fiquei em turnê, 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 sem parar. Foi ótimo, né, era a realização de um sonho, ficar viajando pra vários lugares no mundo, tocando, sem parar, mas um dia a conta chega, né, eu tava numa época de gostar de fazer tudo, assim, era viciado em festa mesmo, como o ator morto fala, assim, pra aguentar esse ritmo só, era muito difícil aguentar esse ritmo sóbrio, né, então foi uma época de muito abuso, de muita coisa, então isso acabou me levando pra um lado escuro da minha persona que eu não conhecia, assim, que foi a época que eu perdi muito, principalmente, a vontade de fazer as coisas, parecia que tudo tava sem graça, que a vida tinha ficado sem nenhum tesão pela vida, assim, era o negócio de, ah, porra, já fiz tudo, que saco, não tô afim de fazer nada. E quando eu comecei a entrar nisso, eu fiquei num ciclo vicioso muito grande, que foi chegando até uma depressão, e durante a depressão que eu já tava conversando com um terapeuta, enfim, fazendo as coisas, eu lembrei que eu sempre ficava muito feliz de gravar uma demo e fazer uma letra, uma demo em casa, sem nada fancy como estúdio, eu tinha um porta-estúdio quando eu era adolescente, de fita, que eu gravava ali, e adorava só jogar as guitarras ou violão no pan e ouvir a voz gravada. Eu falei, ah, vou começar a fazer uma música por dia, comecei a fazer uma música por dia e gravar com a menor estrutura possível, nada estúdio, assim, mas já gravando multipistas, uma demo com letra, enfim. E fazendo isso, eu fiquei de boa de novo, assim, realmente era um processo que me fazia bem, assim, fazia, acho que era muito mais a analogia de começar uma coisa e terminar, e essa realização fazer você sair daquela lama, né, e tendo vontade de fazer alguma coisa nova. E quando eu terminei, tava de boa, tinha um monte de música, eu falei, bom, elas não têm a ver com nenhum disco ou nenhuma banda que eu já tenha ou queira lançar. Daí eu pensei em fazer o... elas chamavam Dead Actor no começo, porque não era em inglês ainda, nem era ator morto. Tinha uma ligação total com isso, né, que era a minha versão morta ali, que falava, já era tipo um morto muito louco, assim, já tava vendendo por todos os turnês, igual um morto muito louco. E era mais pra registrar um projeto só pra registrar essas músicas, e quando eu dividi com o Kaique, acabou... Kaique Fermentão. É, o grande, o Carlos Fermentão, né, ele... Engraçado que é nesse momento que ele me revelou que ele era baterista, que até então todo mundo só conhecia ele como vocalista e guitarrista, eu nunca nem tinha visto ele tocar bateria na vida. Ele falou, cara, eu sabia que por formação eu sou baterista, né, eu falei, sério, sério? Falei, pô, então vou chamar você pra gravar a bateria do... isso aí porque vai tocar melhor que eu, com certeza, assim, foi, assim, sem querer eu desabrochei uma carreira de baterista nova para o Kaique, e agora toca no Xander, bateria, toca no Ator Morto, enfim, voltou pra batera. E depois disso a gente gravou a primeira demo e foi. E, infelizmente, acabou virando uma banda, mas também, infelizmente, logo que a banda tava começando a fazer vários shows fora, engrenando, teve a pandemia, e uma banda com a idade do Ator Morto, assim, que ainda não se firmou muito. Nunca dá pra saber o que vai acontecer, né, apesar da gente ter feito o disco durante a pandemia também, fez tudo, lançou, mas agora fica pensando, e quando a vida voltar? Será que a gente vai conseguir colocar as coisas no trilho que tava antes, ou não tava? Pra uma banda mais como o Sugar Cane é bem mais fácil, já tem uma fanbase, eu vejo isso muito, assim, muitas bandas que são mais novas, meio perderam o sentido nesse momento, assim, né, porque vai ter uma galera pedindo pra você lançar música, você lança as coisas e ninguém dá bola, então, o Ator Morto, pra mim, representa uma banda que ainda tá começando, eu ainda fico meio de dúvida se a gente vai conseguir voltar àquela energia que a gente tava quando parou, porque quando tava parando a gente tava, superindo... Só o tempo vai dizer, né? É, só o tempo vai dizer. Mas, Capila, deixa eu voltar um pouco na história, quando que você falou pra você, puta, tô mal, preciso de ajuda, preciso procurar um psiquiatra, uma terapia? Ah, é muito... Porque esse momento é difícil, eu já passei por isso também, eu sofri muito de ansiedade, tinha dor no corpo, sabe, puta, tava mal pra caralho, e eu falei, cara, preciso de ajuda, porque eu tô sofrendo, tô em sofrimento. Eu percebo, pra mim, o gatilho é isolamento, quando eu me isolo muito, quando eu fico muito sozinho, é porque eu não tô bem, assim, sempre é um quadro de eu não estar bem. E nessa época eu comecei a ficar muito só no quarto, sozinho, trancado, escuro, e eu sempre fui muito workaholic com tudo, assim, eu gosto de fazer tudo, eu aprendi a tocar, depois aprendi a gravar, depois aprendi a escrever, depois aprendi a cantar, depois aprendi a fazer o clipe da música, depois aprendi a... como distribuir com quem marcava show, eu sempre ficava anoiado em querer aprender todas as coisas. Então, eu ficar parado, não tem nada a ver com a minha personalidade sadia, assim, então... não lembro quanto tempo foi exatamente, mas foi uma época, eu tava tendo show e já tava mal, só que as pessoas não percebiam, né, só porque na época eu tava lá, uou, é, nóis, que tava de boa, já foi no final da turnê do Sugar Cane, que tava ali, já tava cansado também, acho que boa parte da depressão veio também pra um estilo de vida que tava me consumindo muito energia, assim, então eu acabei ficando exausto e estacionando na minha sombra, não na minha luz, assim, eu falei ali, e nessa, assim, eu sempre tô envolvido com um monte de coisa, se eu tô num momento que eu tô super isolado, não envolvido em nada e me entregando, assim, é a hora que eu percebi, foi lá que eu percebi, e mesmo assim, quando eu percebi, eu lembrei uma forma de sair que eu já sabia que funcionava quando eu era mais novo, quando eu ficava... que não era nem quando eu ficava mal, é que antes eu... quando você tá, acho que na adolescência, ainda descobrindo o que é bom na vida e não é, você acaba chegando num... pequenas coisas fazem diferença, tipo, ah, ir num sítio com os amigos é muito legal, é tipo, o mais legal é fazer várias coisas, ah, viajar com a banha, então eu lembrava o quanto gravar uma música no quarto era, tipo, um super acontecimento pra mim, falar, nossa, daqui a uns anos eu vou ter um disco, eu ficava pensando em um monte de coisa que acabou se realizando, mas naquele momento era tudo, é, só um sonho de criança, adolescente, assim, então eu vi o poder que mesmo isso, isso tem mesmo, porque, pra mim, eu sempre, não foi à toa que eu também virei produtor, tenho estúdio, porque eu gosto realmente, não que eu goste menos dos shows, assim, mas eu gosto muito do momento criar a obra, assim, tipo, produzir tudo isso, fazer acontecer, ah, escolher quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, como vai ser a estética disso, como, isso aí é o que me fascina, e compor, pra mim, é mais um exercício, que eu vejo com o tempo, assim, eu sempre tive outros, outros compositores, junto comigo, nas bandas que eu tenho, então, é, nunca foi algo que eu tive que carregar muito, ah, eu sou compositor disso tudo, então, eu acabei criando um lance, que eu, que agora, eu vejo que as letras que eu escrevo, são meio muito, muito pessoais, e muito um diário, do que eu vivo da época, assim, e eu gostei da forma que eu cheguei até nisso, sem querer também, mas foi tudo, nesses processos, ficar brincando, que eu acho que é, sem se cobrar tanto, que o que eu fazia nesse momento, era, falar, do jeito que saia a letra aí, a instrumental, não importa, vou acabar, não precisa ficar boa a música, não tem cobrança nenhuma, isso que é legal que você está falando, porque, querendo resumir aqui, é que você, conhece a si mesmo, e quem olha para dentro de si, e sabe, é uma forma de sair do, né, do buraco, porque você olha para dentro de si, você se conhece, você sabe o que você gosta, você se compreende, e você vai, se tirar desse lugar, que as vezes a gente só sai sozinho, as pessoas podem ajudar, podem colaborar, mas é a gente com a gente mesmo, a depressão é um estado, você pode voltar a ela, facilmente, você pode ter saído por um momento, mas não faz isso, acontece uma coisa que te joga para lá de novo, assim, então, eu acho que cada vez mais na vida, a gente tem que aprender a lidar, com os nossos sentimentos mesmo, né, porque, o lado escuro, sempre vai ser escuro, e o lado claro, você vai ser claro, você não vai conseguir mudar isso, essa essência, mas, como você lida com isso, você consegue mudar, né, e isso que eu, depois de alguns anos de terapia, de análise, eu vejo que é muito mais isso, que é, como eu vou reagir com sentimentos, que eu não tenho orgulho sobre mim, assim, é isso que é, fiz oito anos, já passou, há oito anos, eu faço, amanhã tem, amanhã, cinco da tarde, já estou lá de novo, acabei de voltar, e está sendo muito bom, recomendo, recomendo, agora é por causa da crise dos 40, estamos juntos, outros problemas novos, e aí